Gente, quando tem amor no coração, a gente não quer saber, ele erra não É, que chegaram na Alemanha e no Brasil, fiquei encantado com essa terra tão liga Com a pessoa maravilhosa, fiquei emocionado, mostramos derrotas, mostramos hidratas A galera na rua é chamada de coração, o que que não, o que que não, o que que não, o que que não Ué, 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 o que é que não? Ué, 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 u Música expande no seu empenho a união que não Yá, 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 yá. A ilha de ter mesmo os amigos legais me querem ter ajudado em coração, Garei Maria ter eghês de voo assim, sobre todos os atos do mundo que é que é legal, e todos amigos que cantam Cobertão que não podem ver mas o cintério é de aây aₐ zig É a partir! 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 É! É a partir! É! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.